Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tá? E esse vídeo que eu estou fazendo hoje, sinceridade, eu não gostaria de estar fazendo, não gostaria mesmo de estar fazendo, tá? Porque esse canal nosso é um canal de incentivo, é um canal de motivação, é um canal de transformação de vidas, é um canal que nós falamos muito sobre reciprocidade, empatia, né? Sobre você empreendedor, conseguir aí encontrar um caminho que você seja apaixonado pelo que você faz, né? De você realmente ter ali algo em que possa realmente ser um propósito de vida pra você, tá? E nós prezamos muito aqui no nosso canal a qualidade de atendimento ao cliente, nós queremos preparar empreendedores no que se diz respeito à qualidade de atendimento ao cliente, né? E hoje é domingo, dia 15 de outubro de 2023 e agora, na sexta-feira passada, agora, né? Eu tive a triste notícia, né? De ter perdido meu pai E, assim, infelizmente, né? Eu já sabíamos que ele estava, assim, lutando contra o câncer e... mas nós não sabemos exatamente ainda, né? Hoje, só pra vocês terem uma noção, hoje é domingo e nós ainda não sabemos exatamente qual foi a causa da morte dele Por quê? Ah, porque o meu pai sempre foi um exemplo de empreendedor, um exemplo de funcionário Ele sempre trabalhou de uma forma, assim, onde os patrões que ele trabalhou a vida inteira dele sempre gostaram muito dele, né? Ele sempre foi responsável, ele sempre foi muito dedicado ao trabalho dele Ele trabalhava como escriturário, né? Ele, inclusive, é uma profissão que eu não sei nem se ainda existe essa profissão E o meu pai, ele se dedicou muito na vida dele, muito, muito, muito mesmo Tinha, assim, toda uma rotina dele que ele gostava muito de sair, jogar um futebol final de semana Tinha, né? Os amigos dele que ele tinha lá, sabe? As atividades dele Mas ele sempre teve muita responsabilidade quando se diz respeito ao trabalho, inclusive Eu lembro quando eu era pequeno, ele, às vezes, trazia alguns livros caixas, livros de movimento pra poder estar passando a limpo algumas coisas e ele até me pedia Eu era criança, ainda não tinha noção Mas eu lembro muito bem desses momentos, assim, onde ele me ensinava muita coisa, ele me mostrava muita coisa E o que que acontece, né? Ele agora, basicamente, no final da vida dele Ele continuou trabalhando Mesmo agora, no final do mês passado, agora ele fez aniversário, 71 anos E ele continuou ainda trabalhando, mesmo depois de aposentado Ele estava trabalhando, ficava 15 dias na chamada Serra da Bocaina, né? Que é próximo de São Paulo E ficava 15 dias lá e 15 dias aqui E o tratamento que ele estava fazendo, parece que estava regredindo e tudo mais Sendo que, assim, até porque nós ainda não sabemos exatamente qual foi a causa da morte dele Então, isso realmente está causando, assim, uma aflição muito grande na gente Por quê? Porque na sexta-feira, na sexta-feira, chegou a notícia pra minha mãe Que ele tinha sido encontrado morto dentro da casa onde ele morava Que ele tinha uma casa lá onde ele ficava os 15 dias Que ele ficava lá em São Paulo Então, alguém encontrou... A história ainda não está muito bem clara, né? Mas, sendo que, assim, o que mais me impressiona, né? O que eu gostaria de estar passando pra vocês, sabe? Assim, o que me chocou realmente, né? Com todo esse processo do falecimento dele, sabe? Foi que encontraram ele dentro da casa onde ele estava Já sem vida Não se sabe dizer o certo ainda Nós não temos notícias ainda De quanto tempo ele estava já sem vida E parece que a remoção do corpo dele, sabe? Pro IML Também foi uma remoção, também, assim, bem desorganizada Foi tudo muito desorganizado Então, ontem, sábado, né? Que já tinha passado, não sabemos quanto tempo Mas, ele tinha chegado até a ser dado entrada no IML Como indigente Olha isso O homem indigente só botaram o primeiro nome dele Que era o primeiro nome que algumas pessoas conheciam Então, né? Ou seja Aí, além de dele ter sido levado, né? Pro IML E ter sido colocado Como ele dado entrada como indigente Ainda teve a questão, ainda, dele De ele não ter sido colocado na geladeira Não foi colocado Porque pensaram que A funerária Ou os parentes Iam chegar, já iam tirar ele dali Iam levar ele ali Mas Nós não sabíamos, na verdade Ninguém sabia A minha irmã mora Lá em Minas Em Minas Gerais Teve que sair de lá De Minas Gerais pra cá Teve essa viagem Longa até o Rio de Janeiro Até aqui na Baixada Fluminense Pra chegar aqui ainda E partir pra lá Ainda pra poder Mais essa viagem Pra São Paulo Pra Serra da Bocanha E chegar lá E saber que Não levaram o documento dele Não Não cuidaram dele Não fizeram nada Nada, 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 nada Então Ele com um plano funerário Também com uma dificuldade muito grande Também, assim Da funerária Dar atenção pra ele E hoje Já é domingo E assim A burocracia que é Sabe De liberação De documentos De De um monte de coisas Sabe De plantonista Que não tava no local E não se sabe Quem tirou Como tirou Aí às vezes Eu fico me perguntando Sabe Qual o valor da vida humana Sabe Qual é o valor da vida humana Quanto a gente vale Sabe Porque De tanto que ele se empenhou De tanto que ele se dedicou De tanto que ele lutou Sabe Assim Pra poder Ser um exemplo Sabe De trabalhador Sabe De Nunca deixou faltar nada Pra gente Sempre cumpriu Com as obrigações dele Como pai Como marido Como chefe da família E Ela sempre foi a pessoa Sabe Assim Que apaziguava Que alegrava todo mundo Que gostava Sabe Assim De divertir todo mundo E os patrões Demonstrando maior consideração Maior carinho Maior amor E E agora Sabe Assim Tu vê que a pessoa Simplesmente Ficou jogada 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 Sabe Assim Até Ser colocada No 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 necobratério Como indigente Entendeu Então assim Qual o valor Que nós temos Realmente Para as pessoas Qual o valor Que nós temos Né Para As pessoas Que as vezes Nos cercam Né Que Demonstram Sabe Assim Falam muito Com palavras Mas Em momentos Desses Assim Sabe Nós ficamos Meio Realmente Assim Meio Enchocado Sabe Assim Com Com a capacidade Do ser humano Mas Ainda Estamos esperando Ainda Estamos aguardando Ainda Que pelo Que eu Estou Vendo Né Assim Ele Nós vamos Ter que Fazer Em termos De caixão Fechado E Ainda Minha mãe Ainda não Estava Não sabe Eu não sei Ainda se ela Sabe Ou não Mas Enfim Sabe Eu vou Te falar Uma coisa Com toda Sinceridade Eu tenho Orgulho De poder Dizer Sabe Orgulho Orgulho De poder Dizer Sabe Muita Gente Que não Conhece A minha História Não me Conhece Muito Tempo Lela Duarte Palestrante Mentor E Consultor Empresarial E Esse Paizão Que cuida De tanta Gente O professor Que ajuda Sabe Que orienta Que ensina Que dá Os cursos E Mas As pessoas Não sabem Que Eu não Tenho Na minha Certidão O sobrenome Duarte O Duarte Era dele O Duarte É dele Sendo Que Eu sempre Fui uma Pessoa Que eu Gosto De homenagear As pessoas Em vida E Como sempre Fui conhecido Como Vilela 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 Até porque O Vilela É da minha Mãe E Eu decidi Então Usar o Vilela Duarte Em homenagem A ele Mas Fazendo Isso Com ele Em vida Sabe E Assim Porque eu acho Que as vezes Você Botar o nome De uma rua Com o nome Da pessoa Que morreu Botar o nome Ou fazer uma Estátua Ou fazer qualquer Tipo de homenagem Para a pessoa É legal Para os Parentes Vêem que você Realmente Considerável E tudo mais Sim Beleza Mas E a pessoa E a própria pessoa Assim Sabe Ela ver uma homenagem Quando nós recebemos Uma medalha Recebemos um troféu Recebemos uma Placa Recebemos alguma coisa Isso Isso não causa uma alegria Na gente Sabe Não causa assim Sabe Aquela euforia Sabe Total Assim De você poder Estar sendo realmente Assim Reconhecido Por todo o trabalho Prestado Como eu fui Homenageado Para os serviços Prestados Ao empreendedorismo Sabe Da Baixada Fluminense Do Estado do Rio E tudo mais Então assim É muito bom Então eu sempre tive Esse costume De homenagear As pessoas Em vida Entende Então Então por isso Eu fiz essa homenagem Para ele Eu tenho orgulho De poder carregar Sabe o sobrenome dele Que é o Vilela Duarte Tá bom O Duarte vem dele E realmente assim Eu fico feliz Por ter Falado para ele Por ter Passado para ele Essa informação Realmente De que eu Sabe assim Eu uso realmente O nome Vilela Duarte Em homenagem A minha mãe E a ele Que são Os meus progenitores São as pessoas Que me deram Realmente assim Tudo que eu Que eu precisei Quando sabe Eu era criança Eu era adolescente E já na fase adulta Eu graças a Deus Consegui ali Estruturar a minha família E poder também Fazer pelos meus filhos Aquilo Saber assim Que o meu pai fez por mim E claro Que sempre Assim um pouco mais Sempre procurando Realmente aprender mais Tentando melhorar Cada vez mais Mas sempre lembrando Que Pai É Eu sei que Agora Ele já foi Ele já foi Estamos esperando Assim Para poder fazer O enterro dele Mas eu quero Realmente assim Passar para todos Os pais Sabe Que Dê tudo Que vocês têm Tudo Tudo Dê a vida De vocês Dedique tudo Todo o tempo Dedique tudo Que vocês têm Aos filhos De vocês Porque sabe Assim Quando você Ouvir o seu filho Assim Que eu tenho O orgulho De ser seu filho Isso é muito bom Sabe É muito bom Então Fala hoje Dedique hoje Sabe Reconheça hoje Homenageie hoje Tá bom Enquanto é vida Enquanto a vida Sabe Assim Eu prefiro homenagear em vida Tá bom Essa é a mensagem Que eu quero deixar para vocês E assim E assim Infelizmente Toda a estrutura Que deveria dar atenção Para ele Que deveria Sabe Dar o devido respeito Sabe Assim Pela Pela Pelo ser humano Que ele foi E Hoje Nós não vemos Não vemos Profissionais Sabe Nenhum Nenhum dos profissionais Envolvidos Sabe No caso dele Sabe Infelizmente Não foram Não viram ele Como Sabe Como deveria Sabe Como ele merecia Ser visto Mas enfim Deus sabe de todas as coisas Eu quero que realmente Sabe Assim Que Deus possa Confortar o coração Da minha mãe Dos meus irmãos Sabe O meu coração também Espero que a saudade De buraco Vai ser muito grande Sabe E Nada vai tampar isso Mas Eu sei que Deus sabe de todas as coisas Gente Que Deus abençoe Eu quero somente Sabe Passar essa Mensagem Para vocês Sabe Sobre Você homenagear as pessoas Em vida Tá bom Que depois Da morte A pessoa não está vendo Entendeu Então Bom Enfim Vou terminar por aqui Porque realmente Não está fácil Fazer esse vídeo Não Esse vídeo Não está sendo fácil Deus abençoe Muito obrigado E até a próxima